A Secretaria Estadual de Saúde apresentou hoje o quadro atualizado da dengue aqui em Sergipe. Houve uma diminuição no número de casos, mas a preocupação com a proliferação do mosquito continua. 72 municípios têm notificações da doença e por isso as ações de combate ao Aedes aegypti permanecem reforçadas. A situação ainda é de alerta. Mesmo assim, a Secretaria de Estado da Saúde informou que houve um declínio nos casos notificados. É que o atual resultado do informe epidemiológico da dengue, realizado a cada semana, apresentou 405 notificações, diferente da semana passada, que foram 528. Continuamos no alerta sim, não dá para relaxar nem a equipe de atenção básica que está notificando, nem da rede hospitalar. Então essa pessoa que chega, que tem um sintoma suspeito sim para a dengue, fazer toda a classificação desse risco, atendimento imediato, adequado para que esse paciente não evolua. O informe apresentou o cenário atual da dengue em todo o estado. 72 municípios notificaram casos de dengue, 5 estão sem confirmação e 3 sem notificação, como Amparo do São Francisco, Japoatã e Santa Rosa de Lima. A faixa etária dos casos confirmados também foi apresentada. A maioria continua sendo crianças e adolescentes de 5 a 14 anos de idade. O Nordeste tem um perfil de adulto jovem acima de 29 anos e Sergipe puxa isso para a criança. Desde o início deste ano até agora, Sergipe registrou 6.888 casos notificados e 2.742 foram confirmados. 11 pessoas morreram em decorrência da doença. A Secretaria de Estado da Saúde continua com a Brigada Intenerante da Dengue, que vai passar pelos municípios de Neópolis, Santana do São Francisco, Carmópolis, Capela e General Mainar até o final deste mês. A gente traçou o cronograma da Brigada para atender os 26 municípios que no último Lira deram de alto risco. Então essa foi a prioridade zero para a gente, atender esses 26. A gente continua atendendo, temos um cronograma. Durante a coletiva, a situação do sarampo no Brasil também foi destacada. É que 88 cidades de 11 estados apresentaram casos de sarampo. Sergipe faz parte dessa lista, com dois casos confirmados no município de Estância. Por causa disso, houve uma nova recomendação. É que todos os bebês, entre 6 meses e menos de um ano, devem tomar uma dose extra da vacina. Ela deverá ser vacinada sim, como uma rotina agora, mas que a gente vai chamar de vacina zero. Porque com 12 meses, ela terá que tomar a sua dose preconizada no calendário básico. Então, é uma medida preventiva.